Sou, 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 sou Sou, 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 sou Sou, sou, rainha, sou foda, sou clean Sou, me sou, sou, super, sou fresh Sou, 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 sou Sou a única mina de uma so foda Oh, oh Hé, baby, eu sei Eu parto, peço, corre Rol-te-biz-ei I'm so sorry A vida que me leva ao encontro Das dores que eu carrego, poucos sabem na tru Aham, nem precisei contar minha história Aqui cheguei, reinei, oh glória Agora eu sou a super fladona do flow Aquela mina que rima acima de outras Sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou me, sou super, sou fresh Sou clean, sou, sou, sou a única mina de uma sofona Sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou me, sou super, sou fresh Sou clean, sou, sou, sou a única mina de uma sofona Bem, quem não tem talento, chegou tarde A bola da vez, sou eu, me aguarde A fila tá bem grande, cabe só um Tem gente que quer ser, mas sem respeito nenhum Quem não gostou do fato, se conforme Quem torceu contra, eu sei, não foge Clica aí, o próprio MySpace que ou Enquanto tu tá ali, tô por aí fazendo show Sou, sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou me, sou super, sou fresh Sou, sou, sou a única mina de uma sofona Sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou miss, sou super, sou fresh, sou queen Sou, sou, sou a única mina de nós, sou foda Eu sou rainha, sou queen, imperatriz, eu sou sim Eu sou a misca e com os uvisques pega fogo, baby Eu sou a musa inspiradora dos poetas daqui Desbravadora, avassaladora, adora daí Eu sou rainha, sou queen, imperatriz, eu sou sim Eu sou a misca e com os uvisques pega fogo, baby Eu sou a musa inspiradora dos poetas daqui Desbravadora, linda e loira, dona do meu nariz Sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou miss, sou super, sou fresh, sou queen Sou, sou, sou a única mina de nós, sou foda Sou, sou rainha, sou foda, sou queen Sou miss, sou super, sou fresh, sou queen Sou, sou, sou a única mina de nós, sou foda Sou, sou foda, allá daí Sou, sou Deus, Awlin, amor Sou, sou, nan, amor Sou, lou adaptation, honour Sou, queremos, ser, ó Sou, normalência, ty brinx都